Olá pessoas! Se você chegou a ver a Semana do Renascimento, onde eu fiz as primeiras impressões de todas as mensais do Renascimento da ADC, você reparou que no Escalarão Suicida eu fiquei um pé atrás. Se você viu os vídeos que eu fiz de um ano de Escalarão Suicida do Renascimento, você percebeu a minha opinião sobre Escalarão Suicida. E ele nem tinha chegado há um ano ainda, né? E por isso que não me surpreende essa notícia de que a revista foi cancelada. Pois é, né? Número 50, cara, e ela foi cancelada já. Todas as revistas prosseguindo e tal, Escalarão Suicida é cancelada. Bom, não vou ficar chutando cachorro morto, né? Eu vou tentar comentar com vocês porque eu acredito que Escalarão Suicida foi cancelada. Cara, o meu desgosto por essa revista foi tão grande, mas tão grande, que eu assino o Renascimento e eu comecei a assinar no segundo mês. Tipo, né? A partir da edição 2 das revistas normais. Escalarão Suicida saiu no que foi o segundo mês. Então todas as revistas tão no número 10, Escalarão Suicida tá no 9, entendeu? Eu comprei na banca o número 1 de cada revista que eu queria, incluindo Escalarão Suicida. E aí a Panini me mandou, Escalarão Suicida, não sei porquê, ontem depois, mandou lacrado. E até hoje eu não abri. E se você viu meu vídeo sobre como a Marvel tá destruindo o Homem-Aranha, você viu que eu parei de ler o Homem-Aranha porque tá ruim. E a única revista com que eu também fiz isso foi Escalarão Suicida. Por quê? Porque tá ruim. Tá uma porcaria. Vou botar aí de novo a capa do Escalarão Suicida. Repare que tá exatamente igual a proposta do filme Escalarão Suicida. Cara, isso... Eu vou até fazer um vídeo comentando assim, pelas coisas do Renascimento, Escalarão Suicida é com certeza uma das piores dela porque ele pegou toda a mitologia que foi criada nos 9 e 52 porque o Escalarão Suicida nos 9 e 52 é muito bom, mesmo. E aí eles pegam tudo que rolou nos 9 e 52, jogam fora e começam de novo com uma bagunça de roteiro, cara. O roteiro tava tão desgraçado que arruinou a revista e também, cara, tava tão ruim, mas tão ruim que eles se esforçaram muito pra tentar manter essa revista. Como assim? Primeiro foi o Jim Lee que tava fazendo a arte, depois ele pulou fora depois eles botaram lá, tava buraco, depois botaram o John Romita Jr. pra desenhar a revista. Então você percebe que foi um desespero doido pra desenhar de tentar manter essa revista, sendo que não tava adiantando, porque o roteiro tava muito, muito ruim. E a gente não tá mais anos 80 que o pessoal lê quadrinho por visual, a gente tá numa época em que as pessoas querem histórias. E não foi isso que a DC entregou com o Escalarão Suicida. Então, pra mim, definitivamente essa é a razão do cancelamento da revista. O roteiro tava ruim e a revista era uma bagunça. Eles estavam toda hora trocando a equipe pra tentar manter a revista relevante. Até fizeram o Escalarão Suicida contra a Liga da Justiça, que foi um evento muito bom. Se eles tivessem mantido o roteirista desse evento como o roteirista principal do Escalarão Suicida, estaria sensacional. Porque aquele cara ali sim soube pegar os personagens do Escalarão Suicida e fazer uma dinâmica de grupo. Já o roteirista do Escalarão Suicida... Pra você ver, eu não faço nem questão de gravar o nome do cara. Pra gravar esse vídeo, nem fiz questão de ler o nome do cara. É... Acabou? Não tem mais o que fazer, né? Já era. E o que essa revista deixa pra nós? Nada de muito interessante, né? Ele deixa uma revista ruim, com uns artistas muito bons e desperdiçados. A única coisa boa que Escalarão Suicida do Renascimento teve foi Escalarão Suicida contra a Liga da Justiça. Que foi justamente com uma equipe diferente da revista principal. Por isso que funcionou. Tá, e o que essa revista deixa pra nós agora pro futuro? Bom, eu posso dizer que o legado dessa revista é Liga da Justiça da América. Que é uma revista sensacional. Que essa revista surgiu justamente do evento Liga da Justiça contra Escalarão Suicida. E podemos dizer que é o filho melhorado da coisa, né? Escalarão Suicida é o pai que bate na mãe. E Liga da Justiça da América é o filho que teve sucesso na vida e tirou a mãe dessa vida, né? Botou ela numa casa maneira e tal. E tá cuidando dela. É basicamente isso que Escalarão Suicida deixa de legado pra nós agora, né? E o que esperava do futuro do Flamengo Suicida? Cara, dificilmente a DC vai jogar fora essa revista. Até porque é praticamente o único lugar onde o Pistoleiro e a Arlequina estão nesse universo. E a Arlequina vende muito. Sério, o pessoal adora a Arlequina. Então, tipo, eles vão deixar isso fora. Eles vão perder a chance de ter a Arlequina em mais uma revista. E o que eu diria que vai ser o futuro Escalarão Suicida? É, provavelmente, sei lá, provavelmente vai rolar algum evento no ano que vem da DC ou algo assim. E eles vão aproveitar pra trazer de volta ao Escalarão Suicida reformulado. Sem ter a cara do filme, né? Eles vão superar o filme dessa vez e vão fazer que nem nos nossos conteúdos. Escalarão Suicida, raiz... Raiz, né? Sem ficar copiando a droga do filme. Então, repare você, né? O filme já saiu há quase dois anos e a gente ainda tá falando dele. Da porcaria que foi. Ele ainda tá trazendo consequências pros quadrinhos até agora. Então, é isso, né? A notícia saiu agora, né? Saiu ontem. E eu já corri pra gravar esse vídeo pra vocês. Pra comentar sobre isso. Porque eu não posso deixar passar isso, né? Eu deixei muito claro nos vídeos a minha indignação com essa revista tão ruim que ela era. E eu tinha que deixar clara a minha felicidade em cancelarem isso. E as minhas expectativas de um futuro melhor que o Escalarão Suicida. Porque a revista Escalarão Suicida não é boa o suficiente pro Escalarão Suicida. Bom, eu acho que é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou. 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 Falou.